Gente, e não é só aqui, não é só na nossa região, no Nordeste Mineiro, um homem suspeito de matar e queimar e ocultar o corpo da namorada, ele fugiu durante uma operação da polícia na cidade de Minas Nova. Durante a ação, uma outra pessoa foi presa e com uma grande quantidade de drogas. O Sábio Scarabelli agora chega para poder falar ao vivo com a gente, tem outras informações desse caso. Boa noite, Sábio. Boa noite, Roberto. Boa noite para você que nos assiste aqui no MG Record. São casos impressionantes que a gente vai vendo sendo registrados aqui pela polícia na nossa região, não é verdade? A polícia civil e a polícia militar realizaram uma operação conjunta que teve o objetivo de prender um homem de 33 anos que é suspeito de ter matado, queimado e ainda ocultado o corpo da namorada de 31 anos de idade. Ele, inclusive, é considerado foragiro da justiça. Essa ação foi realizada na comunidade do Brejo. Conforme a polícia, ao chegarem ao local, os policiais não conseguiram realizar a prisão do suspeito foragido porque ele conseguiu acessar uma área de mata e então empreender fuga. Porém, um homem de 25 anos que também estava no local, comparsa desse homem foragido, foi preso por tráfico de drogas. No local, a polícia apreendeu com ele 147 invólucros de cocaína, também uma barra e oito buchas de maconha, além de duas balanças, quatro celulares e uma moto. Esse homem foi levado para a delegacia juntamente com o material apreendido. Agora, um detalhe que chama muita atenção nessa operação é que, durante o cumprimento do mandado e durante a prisão desse homem de 25 anos, a polícia localizou restos mortais de uma pessoa. A suspeita é de que esses restos mortais seriam da namorada do foragido, uma mulher de 31 anos que está desaparecida há vários dias. A polícia não conseguiu fazer a identificação da vítima no local, mas os restos mortais foram recolhidos e encaminhados para exames de identificação no Instituto Médico Legal. Esse caso agora permanece em investigação com a Polícia Civil. Eu volto com você, Roberto.